Estão falando aí que essa novidade aí do Buninho vai ser uma repescagem e tal. Duvidar eu não duvido, porque tudo é possível, né? Então, assim, eu não duvido nada do ser humano desesperado. Então, não duvido que ele traga alguém de volta pro jogo. É justo? Obviamente que não. A gente sempre fala, né, que nunca é justo você trazer alguém. Não importa em que altura do jogo. Se a pessoa tem informações aqui de fora, justo não é, né? Mas a vida não é justa, né?